Ok, primeiramente, feliz Halloween atrasado, mano. Esse vídeo aqui devia ter saído ontem, mas né, eu demorei demais pra editar. Espero que você tenha comprado alguns doces, umas balinhas, um suco, porque o vídeo de hoje é um especial de Halloween. Hoje, nós vamos checar três coisas assustadoras sobre Brawl Stars. Primeiro, nós vamos ouvir a música amaldiçoada do jogo. Dizem que tem uma música do jogo que se você diminuir a velocidade dela, ela soa como uma canção de Ninar assombrada. Em segundo, vamos ler uma creepypasta do jogo que eu achei no Reddit. E em terceiro, vamos dar uma olhada nos bonecos feiosos do Brawl Stars. Nos bonecos tão feios que se você colocar no seu quarto de noite, você não dorme nunca mais. Então, sem enrolação, pra começar, vamos escutar a música assombrada do Brawl Stars. Eu fiquei sabendo sobre essa música em uma publicação que eu vi no Reddit há um bom tempo atrás. Eu procurei essa publicação de novo pra ver se ainda tava lá, mas eu não encontrei. Então, talvez eu não tenha procurado direito, ou talvez tenha sido removido. Mas, por sorte, eu baixei o vídeo com a música na época, então eu ainda consigo mostrar ele pra vocês. O vídeo em si não tem nada de especial. O interessante mesmo é a música de fundo. Então, eu vou deixar aqui pra vocês poderem escutar. Bem estranho, né? Eu mexi nesse vídeo e descobri que é sim uma música do jogo. Se você aumentar a velocidade dele em oito vezes, ele volta ao normal total. Então, a pessoa que descobriu isso não colocou nenhum efeito, nem nada. É realmente uma música do jogo isso. E eu não me lembro de qual autorização que é essa música aí. Mas eu vou deixar a versão aqui pra você escutar. Pra você ver que realmente, mano, é uma música do jogo. Esse negócio, esse som bizarro é do jogo. Então, é, mano, é bem bizarro. Eu sei que se você diminuir a velocidade de qualquer música, ela fica assustadora. Mas, sei lá, essa é diferente, mano. É como se ela fosse feita pra ser uma música de terror. Ok, agora vamos pro nosso segundo tema. A Creepypasta. Creepypasta, pra quem não sabe, são histórias criadas na internet. E tem o objetivo de assustar quem vai ler ela. Todo jogo famoso tem uma Creepypasta. A mais famosa é a do Sonic.exe. Exe. Exe, não sei falar a mão. Que fez muito sucesso antigamente. Mas, hoje em dia, ninguém liga muito mais. Então, hoje eu escolhi uma Creepypasta do Brawl Stars. E eu vou ler aqui pra vocês, pra ver se realmente dá medo. Essa Creepypasta não tem nome. Ela foi postada há quatro anos atrás, em 2018, no Reddit. Então, foi na época que o Brawl Stars foi lançado globalmente. Ela foi escrita em inglês, então eu não vou nem colocar o texto na tela. Em vez disso, eu vou colocar imagens que representem o que eu vou estar lendo. Então, pega a pipoquinha aí, que essa história aqui é bem grande até, mano. Brawl Stars Creepypasta. Postada por Colt, há quatro anos atrás. Eu estava sentado no meu quarto, jogando Brawl Stars e ganhando troféus com o meu Brawler favorito. O Colt. Eu estava destruindo naquele dia. Cinco vitórias em primeiro lugar. No meu último jogo, uma coisa muito estranha aconteceu. Eu derrotei um Barley e um El Primo, que estavam me irritando. E só ficou faltando mais dois Brawlers. Eu e mais um. Quando eu decidi ir atrás dele, meu jogo começou a alagar e alagar e mais e mais, até que estava insuportável. Por último, o meu Colt disse, Time for Trouble. E ele começou a rir de novo, de novo, de novo, de novo. E aí, por algum motivo, o sinal de Wi-Fi apareceu e o meu jogo fechou. Como se já não fosse ruim isso ter acontecido, as luzes da minha casa desligaram e a caixa de força ficava lá no porão. Então, eu liguei a lanterna do meu celular e fui lentamente, passo por passo, olhando por todo o canto da minha casa. Ao chegar na frente da porta, eu comecei a ouvir um barulho. Eu contive a minha vontade de correr e lentamente coloquei a minha orelha contra a fechadura pra tentar escutar o que era. Era um barulho que ficava cada vez mais alto, como se estivesse se aproximando lentamente. O barulho ficava cada vez mais alto. Foi aí que eu ouvi algo que me atormenta até hoje. No meio de todo o barulho, eu ouvi uma voz. Uma voz que eu reconhecia. E ela dizia... Time for Trouble! Yep, é isso a história. É bem porcaria, né? Existem milhares de creepypastas por aí. Se você procurar no YouTube, você vai achar mais um monte dessas creepypastas por lá. A maioria é bem ruim mesmo, porque são escritas por amadores na internet. Eles não sabem, sabe? Escrever uma coisa, tipo, desse nível que tem que causar emoção numa pessoa. Tem algumas que são boas, é só questão de encontrar, mano. Já no caso essa é bem simples, então... Não dá exatamente medo. Se conseguir dar medo, é só se eu for na edição e colocar uns barulhos citadores. Porque só eu lendo, assim, de boa... É, mano, não... Não dá muito medo, não, falar em real. Agora, pra encerrar, vamos falar sobre os bonecos mais horrorosos do Brawl Stars. Isso nem é assustador, na real, é muito engraçado. Existem vários bonecos horrendos do Brawl Stars na internet. E eu sempre quis falar sobre isso, mas eu não queria fazer um vídeo inteiro sobre isso, velho. Então, eu vou aproveitar esse vídeo pra mostrar pra vocês essa atrocidade que tem na internet. Todas as imagens que eu vou mostrar aqui são de bonecos que estão à venda na internet. Se você pesquisar por Brawl Stars Bonecos no Google, você vai encontrar isso aqui tudo. Pra começar o show de horrores, nós temos aqui essa boneca da Jessie. Essa boneca custa R$80,00. Eu sei que parece mentira, mas não é. Ela custa R$80,00 mesmo. A boneca não tem nem roupa, mano. Eu não vou nem falar da cara dela, né, mano? Deixa quieto. Spike alongado. Esse daqui dá medo, mano. Imagina esse boneco andando no seu quarto de noite. Eu não sei como que conseguiram, mas eles colocaram o braço dele na altura dos olhos, mano. Parabéns, muito bom. Corvo esticado. Esse daqui é bizarro, mano. Eu olhei no site que tava vendendo ele e parece que ele serve pra, tipo, deixar de pé. Então, se você tiver uma prateleira, você pode deixar ele em pé na sua prateleira. Te olhando a noite inteira, mano. Você consegue adivinhar o preço dele? Vale no máximo uns R$40,00, né? Mas, não, mano. Isso daqui é R$105,00. R$105,00 pra você ter um pesadelo toda noite quando você vê esse boneco parado lá, mano. O próximo é o Leon Anão. Esse daqui eu já conheço há um tempo já. E ele é top demais. Eu fui procurar o preço dele na loja e eu descobri que ele não tá mais à venda. Ou seja, alguém comprou esse boneco. E eu não sei quem foi, mas meus pêsames, mano. Você gastou seu dinheiro é uma coisa horrível, mano. Esse próximo aqui é um pacote. Vem vários de uma vez. Então, vamos dar uma olhada um por um, hein? Ok, o que mais me chamou a atenção aqui é a cara dessa Shelly, mano. Esse boneco tá muito vesgo, mano. É um olho focado no inimigo e o outro olho focado em Júpiter, mano. Do lado nós temos o Brock. Ele tá meio amarelo, né? Parece que o Brawl Stars fez parceria com o Simpsons agora. Porque eu não sei quem que teve a ideia de pintar o Brock de amarelo. Os outros aqui tão tudo normal. O Corvo Fênix até que ficou muito bom, mano. Eu tenho que admitir que esse Corvo aqui ficou muito legal. Que 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 é isso, velho? Pula pro próximo, por favor, mano. Ok, isso daqui é outro pacote. Isso daqui tem uns bem interessantes. Mortis com cara de maníaco. Pra quem fala que o Mortis sem chapéu é a pior skin do Mortis. Você tá certo, mano. Esse negócio aqui é horroroso. Bull chinês. Esse daqui os cara fez de propósito, mano. Não é possível, mano. Olha a cara do Bull, mano. E Frank Humano. Você já quis saber como que o Frank era? Antes dele ser zumbi? É, agora você sabe. É bem legalzinho até. Tirando que ele tá segurando o martelo dele. Ao contrário, né, mano. Ok, isso é tudo dos bonecos que eu encontrei. Provavelmente deve ter, tipo, muito mais. Mas, é, eu não vou ficar procurando esse negócio na internet, né. E é, mas é isso por esse vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Desculpa mesmo por esse vídeo ter saído atrasado. Se meu canal durar até o ano que vem. Eu faço uma segunda versão desse vídeo. Só que melhorada, mano. Mas por hoje é isso. Obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.